O preparo não é apenas de agora. Esforço e muito, mas muito treino fazem parte da vida dessa galera há anos. Em 2005 e 2018, por pouco, o tão sonhado título da LNF não veio. Não desistir. Regra clara e presente sempre aqui no Galo. Um time que neste ano de 2022, por mais dificuldades que apresentou, está mais uma vez em busca de comemorar a vitória. É um trabalho longo, guardo desde o início da temporada, buscando esse momento de disputar uma final. E a gente, com muita luta, muita entrega, conseguiu. Está muito corrido, não dá tempo de nada, mas é tentar nesses últimos treinos preparar da melhor maneira possível para que a gente consiga fazer um grande jogo em São Paulo e dar o primeiro passo para tentar resolver a nossa vida aqui nos 40 minutos, não depender da prorrogação. Então é para isso que a gente vai trabalhar incessantemente até o momento do jogo. Ele fala, ele explica, ele fala de novo, ensina com todos os esforços para que o resultado seja de ver o Galo vivendo uma nova era. Se aqui o coração era as batidas, a voz se perde durante a torcida e a emoção ganha espaço. Como que fica o grande João Paulo? O cara responsável por, de alguma forma ou outra, ter o poder de combater o mal? Mal que, nesse caso, é o gol vindo do adversário. Procuro me concentrar bem, né? No momento antes do jogo eu tenho sim um amuleto, um amuletinho da sorte. E eu uso esse amuleto como um modo de eu me inspirar e me concentrar melhor ainda para eu conseguir entrar no jogo e conseguir fazer o que tem que ser feito. De uma coisa eu sei, experiência e determinação aqui caminham juntas. E vocês, galera, joguem como nunca jogaram. Estamos juntos até o final e que não temos um protagonista único. A nossa força é o grupo. Cada jogo, um tem um destaque maior, outro menor. E isso que nos faz tão fortes assim. Então, o que eu tenho para dizer para eles é que desfrutem desse momento de jogar uma final com responsabilidade para que juntos consigamos o nosso objetivo. Juntos conseguir o objetivo. Objetivo esse, né, João Paulo? O de erguer a taça, assim como no gauchão. E gritar aos quatro cantos, nós somos campeões. E gritar aos quatro cantos.